Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu queria contar um pouco pra vocês, eu vou falar sobre o Brasil, mas não vou me aprofundar em tudo que já foi discutido aqui Mas queria dar uma perspectiva de América Latina Enfim, eu trabalho nesse tema de política de drogas já há seis anos, mais fora do Brasil do que dentro A partir do ano passado eu comecei a ter uma atuação mais interna Mas queria trazer pra vocês um pouco de como é que isso está lá fora Porque eu acho que pela primeira vez a gente está com uma grande chance de levar esse debate além E com essa coalizão que está se formando aqui Eu acredito que o debate que não tinha chegado no Brasil chegou E que a gente vai poder avançar muito mais rápido Bom, só pra contar um pouquinho do que a gente tem visto E quais são os grandes marcos, na verdade, desse avanço da articulação internacional Vou focar na nossa região, tá? Mas desde 2008, 2009, a gente teve a criação de uma comissão Que foi a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia Que veio pedindo essa ruptura de paradigma do modelo repressivo para o modelo de saúde E isso, enfim, até pela infelicidade de ter um ex-presidente brasileiro A gente não trouxe muito o debate interno Porque era um debate que a gente não queria que fosse partidarizado Acho que a hora está muito melhor agora para, na verdade, trazer mais lideranças Opa, pessoal, rapidinho, senão atrapalha aqui, desculpa Mas a gente tem feito um trabalho internacional com lideranças políticas E porque o ex-presidente Fernando Henrique é um líder nesse processo internacional A gente muitas vezes não trouxe o trabalho da comissão para o Brasil Porque justamente não queria que fosse algo PSDB, PT, enfim Agora acho que é algo da sociedade, então está muito mais pronto para ter uma atuação maior aqui Essa comissão latino-americana, ela foi substituída Deu origem a uma comissão global Que hoje tem sete ex-presidentes, incluindo o Fernando Henrique Cardoso Mas tem também Kofi Annan, Javier Solana, Mário Vargas Llosa, Richard Branson Que é um grande empresário do Reino Unido E, enfim, eu tenho acompanhado esse trabalho desde o início E eu tenho visto que, de fato, para a opinião pública internacional Isso tem sido bastante favorável em abrim Legitimar que outros presidentes, que outras pessoas, na verdade, digamos De ascensão política, também no meio artístico, no meio empresarial Possa estar falando mais abertamente sobre esse tema Bom, disso se segue, eu acho que a gente vai direto para o ano passado Que foi, eu acho que a primeira vez numa cúpula de Estado Onde esse tema foi discutido por todos os líderes de Estado Então já foi falado aqui da Cúpula das Américas Mas esse evento teve uma importância muito grande Porque foi quando, na verdade, se decidiu que fariam um estudo Dentro do âmbito da OEA Sobre cenários possíveis de regulação De como você pode lidar com o tema para as Américas como um todo E apesar dos Estados Unidos não terem apoiados firmemente Não houve, na verdade, nenhum tipo de objeção Inclusive da presidente Dilma, que também estava presente Bom, se seguiu a essa cúpula das Américas Uma Assembleia Geral da ONU Onde Guatemala, Colômbia e México Também fizeram uma declaração conjunta Pedindo debate, pedindo mudanças E dizendo, de fato, que o status quo não era mais aceitável E isso na ONU, até o objetivo principal Por que essas comissões que eu mencionei no começo foram criadas É porque na ONU esse debate era totalmente fechado Era como se esse problema não existisse Tem as três convenções, que vocês já sabem Então, enfim, foi criado o processo Na verdade, uma série de discussões paralelas Que acabam, obviamente, impactando a ONU Mas, a partir do ano passado, esse debate voltou a ser um debate pautado Ainda por poucos, mas no âmbito das Nações Unidas também Então, enfim, nessa Assembleia Geral Foi super importante, porque esses três países tiveram Em voz, em vez de estar também dizendo Que esse debate não é mais algo que possa estar debaixo do tapete Depois, como todo mundo já sabe Veio a questão da regulação para uso recreativo da cannabis Em dois estados americanos Teve uma cúpula ibero-americana em Cadiz Onde uma outra declaração bastante progressista Também foi assinada E que pediu, o que a gente vai ter daqui a três anos Que é uma Assembleia Geral Especial Sobre o tema drogas, que vai ser em 2016 Bom, a gente vai ver daqui a pouquíssimo Esse estudo de cenários da OEA Que está trazendo quatro possibilidades De como os países devem já estar olhando a política de drogas Está bem mais avançado do que a gente pensava que ia estar Enfim, o documento que vai estar disponível no dia 15 ou 16 de maio Vai ser entregue ao presidente Santos Que foi o presidente que pediu isso da OEA E eu acho que todo mundo tem que ficar atento Porque, a meu ver, isso vai levar o debate Para um âmbito mais progressista do que a gente tem no Brasil E o Brasil tem que responder a isso Porque o Brasil é membro da OEA, aceitou a questão do estudo E a gente tem que usar também esse documento Para dizer para o Brasil Olha, não dá mais para falar sobre o que passou O debate já está em um outro campo Então, acho que todos nós podemos ficar aí atentos Deve ser, enfim, meados de maio E vai ser entregue na Colômbia A gente está vendo a discussão da proposta no Uruguai Em agosto deve ser votada Também não vou me alongar nisso E uma discussão interessante na Colômbia Que está baseada, na verdade, na Prefeitura de Bogotá Sobre a regulação dessas salas de consumo Que na Europa já tem em relação à heroína Mas que lá eles querem permitir Que os usuários de crack Façam redução de danos com maconha Então tem um debate interno grande É complicado Estive lá há pouco tempo Mas a gente acha que pode ser Que isso venha a acontecer bem em breve Enfim, e vai também nos ajudar aqui A empurrar esse tipo de, enfim De experimento com redução de danos A gente já sabe da pesquisa do professor Dartil Aqui no Brasil também Pode passar, por favor Então, bom, tenho cinco minutos Vou correr aqui Eu só queria mostrar para vocês Como é que está o debate da América Latina A gente colocou ali os países verdes Uruguai A Bolívia Que peitou o sistema internacional E tirou a folha de coca da convenção Guatemala Que tem sim um presidente muito ativo É o presidente mais ativo por essa mudança Enfim, o Mujica não é muito ativo internacionalmente Mas o Otto Pérez Molina é Em amarelo eu coloquei os países Que estão aí discutindo também questões Quer dizer, a Suprema Corte da Argentina Que descriminalizou as drogas A Colômbia Que está com essa discussão sobre salas de consumo O México que mudou a estratégia Eles não falam mais de guerra às drogas Eles falam em reduzir a violência que afeta as pessoas É um pouco do modelo UPP No nível macro, no nível México Pode passar ali Aí aqui rapidamente No contexto brasileiro Vocês viram que o Brasil é o único país que estava no vermelho É como se a gente não tivesse nada acontecendo aqui dentro O debate no âmbito internacional O Brasil não participa Não se engaja E não fala sobre nada É só México, Colômbia Como se a gente não tivesse aqui Problemas tão ou piores do que esses países Então, enfim A gente tem, na verdade Um número maior de homicídios por ano Do que se juntar lá Esses anos de guerra às drogas no México Enfim, a gente fala no México Cerca de 50, 60 mil mortes pela guerra às drogas Aqui a gente não tem exatamente o dado por ano De quem está morrendo por conta de crime organizado Mas o que a gente sabe Se a gente for uma estimativa muito conservadora Tem 50 mil brasileiros morrendo 35 mil por armas de fogo Vamos dizer que numa média internacional De pesquisa do nosso continente 40% dessas pessoas que estão morrendo Sejam vinculadas a alguma Seja por conta de tráfico Por crime organizado A gente somar isso Dá muito mais do que México Dá muito mais do que Colômbia Então, enfim A gente não fala sobre isso Está na hora de tirar essa questão de fato Debaixo do tapete A gente tem um problema seríssimo com violência nesse país E, enfim O meu, digamos A minha Toda entusiasme Para trabalhar com esse tema Porque eu tenho certeza Que a política de drogas Que a gente tem hoje Contribui para esse ciclo da violência A gente tem que quebrar Então tem que mudar essa política Mas, enfim Não dá mais para esconder Que o Brasil tem um problema seríssimo Juntando todas as guerras do mundo No ano Não dá tanta gente morta Como dá aqui por ano no Brasil Então isso a gente não pode mais esconder Bom, o nosso mercado de consumo interno é enorme E a gente também é rota de tráfico internacional Então tudo isso a gente já sabe Aí como desafios Rapidamente A gente já sabe O governo não tem uma agenda integrada Respostas são imediatistas A gente não tem A gente está usando O consumo político das drogas A gente, enfim Está vendo ideologia Está vendo populismo A gente precisa de fato Olhar o que aconteceu É como se não tivesse acontecido nada Nos últimos 40 anos E aconteceu muita coisa A gente viu aqui Que tem as melhores delas Essa tentativa de endurecimento E um risco enorme de retrocesso Não vou me alongar Agora também tem uma questão séria Porque a gente como sociedade civil Academia Movimentos sociais Não temos recursos Para lidar com esse tema Então, enfim A gente precisa colocar Na linha de financiamento De fundações De empresas De filantropos A questão desse tema Que é muito importante Para a redução de violência Para a democracia Para a justiça social Nesse país Como oportunidades Vou falar rapidamente também Que já foi mencionado A questão do STF É um passo Todo mundo sabe aqui Enfim Acho que todo mundo tem Como um acordo De que a guerra é longa Que a gente vai ter Que, enfim No fim do caminho A gente sabe o que a gente quer encontrar Mas tem que celebrar Cada vitória sim Eu acho que a gente tem que Também se articular Para ter menos Discussão interna Sobre se isso basta Ou não basta Obviamente que Discrinalização não basta Mas é um passo Muito importante Que vai abrir mais Esse debate Que vai empurrar Um pouquinho mais A gente precisa disso O que a gente está vendo Aqui hoje Essa coalizão que se forma De movimentos Onde tem Universidades Tem empresários Quer dizer A gente tem que fazer isso crescer Tem que mostrar Que tem muito mais gente Com a gente E tem que estar sempre Baseando nossa Argumentação em evidências No que funciona Em experiências Bem sucedidas Fora e dentro do Brasil Para a gente não perder Na sua credibilidade Para também não conseguirem Colocar a gente No campo de desqualificar O que a gente está dizendo Então muito importante A gente tomar cuidado Nessa comunicação com a sociedade Porque o outro lado Comunica muito melhor Do que a gente A gente tem que comunicar melhor Enfim Vamos ter que organizar Mais mobilizações Porque é isso que vai colocar Na agenda E acho que a gente tem Pela primeira vez Na história Que recente Essa oportunidade De quebrar o tabu A gente eu acho Que veio de uma De um vácuo muito grande Que foi deixado Nos últimos anos Foi ocupado Mas esse Digamos Essa reação Ao retrocesso É inesperada Ninguém esperava Hoje eu não esperava Que ia ter uma reação Tão grande Ao projeto dele Pode ser que a gente Perca no curto prazo Mas eu tenho certeza Que o que aconteceu Ajudou a gente A influenciar Meios de comunicação Pessoas A gente levou Esse debate Muito mais longe E precisamos De fato Levar Vamos debater E para isso Enfim Eu queria propor aqui Mostrar o que a gente fez Na rede Pense Livre Como uma proposta Inicial de debate Longe de ser Onde a gente quer chegar Mas a gente tem Debatido E tem discutido Com pessoas influentes Nos meios políticos E nos meios De comunicação Como é que a gente Pode sair Da defensiva Sair do campo Do negativo E passar por uma agenda Positiva Que a gente acha também Que obviamente é inicial Mas que a gente Já está discutindo isso Em termos de mudança De lei também Eu não falei aqui Mas a rede Pense Livre Que é a rede Que a gente na verdade Fundou Tem várias pessoas Que são membros aqui Tem 70 lideranças jovens Liderança é um termo Complicado Mas enfim Pessoas que são Mobilizadoras Que são cabeças de rede Que estão atuando Em diversas frentes Desde empresários Advogados Médicos Psicólogos Ativistas Jornalistas E a gente tem O ideal De promover Um debate Mais qualificado Sobre o tema Mas também Conseguir legitimar Que a mudança Vai ser na nova geração Porque a gente esperou Que a geração Que está no poder Fizesse por nós Não vão fazer Nós temos que fazer Então dentro Dessa nossa agenda Inicial A gente acha Que minimamente A gente tem Que avançar Com a questão Da descriminalização Do consumo De todas as drogas E investindo Numa abordagem De saúde pública O que foi dito aqui A gente tem que realmente Olhar para a prevenção Que funcione O que a gente tem Como prevenção Hoje é lixo A gente não tem prevenção Redução de danos Enfim Abstinência É uma coisa Que pode ser um objetivo Mas não é Para muita gente E tratamento de qualidade Que tampouco É o que a gente Está vendo aí hoje O segundo ponto Que a gente tem Também como Começar a quebrar vínculo O usuário traficante É a questão da regulação Do uso medicinal E autocultivo Enfim Acho que já foi mais Do que falado aqui Um terceiro ponto Que a gente não pode Estar demonizando E de fato Favorecendo outros É olhar para a juventude Em risco É olhar para os egressos Sistema de medidas Socioeducativas Sistema de medidas Prisional E também Enfim Ajustar nossa legislação Para que a gente tenha Mais pena alternativa Para as pessoas Que não cometem violência Porque eu acho Que não tem jeito A gente dizer Tem traficante Tem traficante violento Uma coisa é um homicídio Uma coisa é um traficante Então quem comete violência Infelizmente Enfim Acho que deve estar livre mesmo Tem que ser punido Agora tem pessoas Que não devem estar Onde estão E acho que a maioria delas Não deve estar onde estão E por último Também foi muito falado aqui Que eu acho que vai ajudar muito A gente a levar esse debate adiante É viabilizar pesquisas médicas Científicas sobre o tema Como a gente não tem Boa informação A gente fica sempre em cima Na verdade De informações Que são mal utilizadas Sensacionalistas A gente sabe Que tem aí Uma série de dados Que estão sendo usados Para justificar Essa polêmica atual A epidemia atual E que na verdade Não são dados Que eu acho que Se fizessem novamente Nosso objetivo final De fato É tirar esse mercado Da mão do crime organizado É ter uma regulação Com responsabilidade Com foco na saúde E na segurança Enfim Estamos aí para contribuir E espero que a gente Saia daqui Com uma agenda Muito mais forte Com muito mais gente Falando a mesma voz Obrigada 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 Obrigada